Meus amigos, eu achei esse bebedor de água aqui, esse filtro, no lixo. Acho que muitos de vocês viram. Olha, tem até uma aranha aqui, rapaz. Olha, 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 olha. Nossa, vem aqui, vem, 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 vem. Pulou. Não, filho, vai ficar aí, não. Também não vou matar ela, não, que é difícil de achar essas aranhinhas, né? Ó. Eu vou ver se tá aberta a loja lá pra mim comprar o filtro, meus amigos. Cadê ela? Olha ela aqui. Já desceu. Espinguelou pra baixo. Ah, desceu lá no carrinho. Vou lá ver se tá aberto. Vou comprar o filtro, você vai ver o que que vai ficar. Acompanhando aí. Aí, meus amigos, eu achei que o filtro aqui é vela. Eu procurando filtro, mostrou pra mim o filtro inteiro, né? É vela que fala lá. Para filtro. Dez reais. Daqui a pouco vocês vão ver o montão lá. Até daqui a pouco. Demorou pra mim chegar em casa, mas cheguei. Meus amigos, trouxe a peça. Tá vendo aqui, ó. Vou colocar aqui agora. Dez reais que eu paguei nesse filtro aqui. Tá vendo? Agora eu vou dar uma lavada aqui. Daqui a pouco eu tô de volta aí pra você ver o jeito que tá. O jeito que vai ficar, né? Pera aí. O filtro velho é esse aqui. O pedacinho dele tá aqui. Não vai servir pra mais nada. Essa borracha também não vai servir pra mais nada. Esse aqui vai embaixo dele. Agora eu vou lavar esse aqui. Pra colocar esse outro aqui. Só um segundo e já tô de volta. Aí meus amigos. O que vocês acham? Se gostou, compartilha. Tá vendo aí? Só não tem água que eu acabei de colocar água agora. Entendeu? Vai tá funcionando. Já testei. Tá pingando de pouquinho em pouquinho ali embaixo. Tem uma boia. Conforme eu encher. Ela vai travar ali. Interessante. Nunca tinha visto desse modelo. É isso aí. Ali é 14,9 litros. Tem 14 litros aí de água. Quase 15 litros de água. Pensou? Legal, né meus amigos? Tava jogando na lixeira. Só não sei onde que o vídeo tá aí. Eu filmei ainda o de que eu achei. Um abraço pra todos. Deus abençoe a vida de cada um. Até o próximo vídeo. Dinheiro disfarçado. Fica atento aí.